Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Nosso desejo vai menatar, de loucura Só a ti quero-te apanhar, a minha cama te procura Coração quer-te amar, mesmo sendo bandido Por ti foi-se apaixonar, fica no teu corpo perdido Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Nosso desejo vai menatar, de loucura Só a ti quero-te apanhar, a minha cama te procura Meu coração quer-te amar, mesmo sendo bandido Por ti foi-se apaixonar, fica no teu corpo perdido Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Coração bandido, mas decidido a te amar O meu corpo sente, teu coração a palpitar Coração bandido, mas decidido a te amar Coração bandido, mas decidido a te amar